Música Ai, o professor tá demorando, né? Mas ele não costuma se atrasar O que será que aconteceu? Sou lá É o professor, ele chegou E aí, turma, cheguei Nossa, Rony, que milagre Você chegou antes que o professor Chegou 15 minutos atrasado Isso sim Engraçadinha Pelo visto, eu não perdi nada Onde é que tá o professor, hein? É, a gente tava falando sobre isso agora mesmo Parece que ele tá bem atrasado, né? Pois é, e o professor nunca se atrasa Parece até eu, né? Mas, gente, eu acho que o professor não vai vir Já tá muito tarde Ah, justo hoje que eu ia aprender Todas aquelas equações de matemática Credo, Duda Eu tive uma ideia Uma ideia vinda de você? Ih, vai ceder E se fizéssemos a nossa própria aula? E como que a gente vai fazer isso? Ué, o professor não veio Isso quer dizer que nós seremos o professor Ser uma professora por um dia? Claro, ótima ideia Aí nós vamos fazer assim Você vai sentar Se você é o meu aluninho Eu sou a professora e vou ensinar vocês dois Vocês vão amar a minha aula Eu acho que ela gostou da ideia As aulas estão voltando E eu tenho uma super novidade pra você Atenção, Mães e Pais Saiu a nova linha de materiais escolares do Gato Galáctico Versão 2023 Tem mochila, tem lancheira, estojo E até mesmo mochila com rodinhas Ah, e a mochila também vem com uma surpresa Olha só A mochila vem com o super capuz do Gato Galáctico Você vai começar o ano de maneira muito criativa É isso aí, gente Agora eu vou lá porque eu tô atrasado pra aula Força, Mãeal! Então, alunos, se preparem Porque agora nós vamos aprender Aula de Equação de Matemática Luna, de onde a Duda tirou aquela roupa de professora? Você não sabe? Ela sempre carrega isso aí na mochila E aí, vocês dois aí Vamos parar de conversinha Hoje nós vamos ter uma aula de Matemática E o conteúdo que nós vamos aprender é Adição Eu quero saber se vocês sabem quanto que é Um mais um Depende, professora Depende? Depende do que, Rony? A resposta de um Mais um é Dois Sim Mas essa soma também tem outra resposta Outra resposta? Que outra resposta? Vem aqui me mostrar Com licença Um mais Um Onze Turma, vai começar o teste de conhecimentos gerais Conhecimentos gerais? Eu sou muito boa nessa matéria, tá? Teste? Droga Eu não estudei Começando por Você, Duda Eu quero saber quais são todas as capitais do Equador Equador E aí, Duda Não sabe essa? Calma, calma Eu vou pensar um pouquinho aqui Parece que a Duda não sabe uma pergunta Isso é muito bom Eu sei sim, tá? Eu só preciso lembrar Tem que pensar Calma, calma, calma Caramba, eu não acredito A Duda não sabe mesmo A Duda não sabe Tá vindo do quê, Rony? Já que você sabe a resposta Por que você não responde a professora, hein? Ué, porque ela não me perguntou Tempo de notar E a sua nota, Duda, é... Zero Zero? Zero? Bom, a Duda tirou zero Mas a queda foi nota dela Rony, agora é a sua vez Pode mandar, professora Tudo bem aí, Duda? Bom, a sua pergunta É de uma matéria que não está nos livros Não está nos livros, professora? Do que você está falando? É porque é uma matéria que eu acabei de inventar Acabou de inventar? E se chama... Ciências do Amor Ciências do Amor? E eu tenho que saber a capital do Equador, né? Mas do que essa matéria fala, professora? Eu vou fazer um teste surpresa agora Tá preparado? Não O que você acha de mim? Eu acho você legal Não, mas eu quero dizer Se você tem algum sentimento Sentimento? Pensando bem Eu tenho um sentimento muito, muito forte Sério? É Um sentimento que eu não consigo mais segurar Então coloca pra fora Não dá Vai, você consegue É pelas ciências do amor Tá bom Eu vou falar Eu posso ir no banheiro? Eu estou fazendo a estirar as calças Nota zero! Nota zero? Turma, agora que eu sou o professor Prepare-se para o melhor professor de todos os tempos Ah, é? E você vai dar aula de quê? Bom Na verdade Eu não vou dar aula de coisa nenhuma Como assim? Porque tá todo mundo liberado pra ir pra casa assistir desenho Fui! Esse Rony não aprende, né? Não mesmo Você é bom em desafios? Ha! Eu tinha certeza que sim Atenção mães e pais Lançamos o novo livro do Gato Galáctico em desafios intergalácticos Com muitos passatempos educativos Imagens para colorir Atividades interativas Cartela de adesivos Pôsters E muito, muito mais O livrão tá super bonito e colorido Com atividades que vão testar as suas habilidades Você vai se divertir muito com os novos desafios intergalácticos Diversão de outra galáxia Já venda nas melhores lojas do Brasil! Tchau, tchau! Amém!